Amanhã, dia 14, chega finalmente Monster Hunter Stories e graças a Capcom Brasil e a assessoria, nós já tivemos acesso ao game, fizemos um preview no canal há alguns dias atrás e hoje eu gostaria de contar um pouco mais sobre a minha experiência, tá? Vale lembrar também que já existe no mercado o Monster Stories 2, agradeço porque a Capcom Brasil também nos mandou uma cópia, porque até então as versões de Stories 2 eram pra Nintendo Switch e também pra PC, mas agora, amanhã, junto do primeiro Stories, o Stories 2 chega pra Playstation 4 também. Galera, sobre Monster Hunter Stories, o primeiro, quem já viu o preview vai já sacar como o jogo funciona, já entendeu quais são os seus dados técnicos e tal, e o restante do jogo não foge muito daquilo que eu já comentei ali, então pode ser que essa review, pra você que viu a preview, fique um pouco repetitivo, mas como eu sei que nem todo mundo viu, vale reforçar alguns pontos dos quais eu falei ali, tá? Dessa vez eu quero acrescentar algo mais do tipo, o que eu achei mesmo, uma conversa mais casual, se vale a pena, né? Esse tipo de coisa, tá? Todavia, caso você queira ver o nosso preview também, ele tá na mesma playlist que esse vídeo e fica à vontade, beleza? Tá chegando agora, não me conhece? Prazer, eu sou o Calil e você está no Gamer Liu Games, seja muito bem-vindo e pra mim é um prazer recebê-lo aqui hoje, tá? Se você já é de casa e não está recebendo as notificações do canal, no comentário fixado nós temos também um link pra que você consiga entrar no nosso WhatsApp, lá eu aviso geral sobre tudo que está rolando aqui diariamente e você não fica dependente do YouTube, combinado? Bom, pessoal, Monster Hunter Stories é um RPG que de cara, né? Você vai se apaixonar caso já curta games como, por exemplo, Pokémon, porque sim, mano, não dá pra não comparar, não tem como, né? É tão fofinho quanto e a pegada lembra muito. Isso, porque diferente das outras entradas da série, em Stories você não está caçando monstros o tempo todo, né? Abatendo eles. Dessa vez, você cuida deles, né? Eles se tornam seus parceiros, criamos laço forte com cada um deles e por isso eu digo que não é só a questão de arte, mas mecânica lembra também Pokémon. O que pra mim é de longe algo muito legal, na moral, é muito válido. O jogo lança oficialmente amanhã, no dia 14 de junho, pra PC, Nintendo Switch e PlayStation 4 e pode ser a oportunidade perfeita de se aventurar de uma maneira bem diferente no universo da franquia. Esse jogo é perfeito pra se jogar com as crianças por se tratar de algo mais amigável e convidativo pra eles, né? Não apresentando aí sangue, tem personagens fofinhos, carismáticos, eu acho que vale muito a pena, tá? Tanto Monster Hunter Stories como Monster Hunter Stories 2 tem a mesma pegada, tá? O 2, graficamente falando, é um pouco mais avançado, né? E ele já existe no mercado e embora, pelo que eu entendi, traga também personagens do primeiro game, me lembro que quando eu joguei a demo, não foi necessário conhecer o Stories 1, né? Pra curti-lo, mano. Então, de boa, dá tranquilo. Dá uma espiada em ambos e qual mais te interessar, você chega junto, tá? O jogo a ser lançado amanhã, né? O Stories, é na verdade um remaster, né? Remake, digamos assim, do jogo original de 2016, que chegou até mesmo ser indicado como o melhor jogo portátil daquele ano, já que teve versões na época pra Android também, né? Mobile. A vantagem dessa vez é que, obviamente, os gráficos estão melhores e o jogo, ele tá completamente localizado no nosso idioma quanto a interface e legendas também, né? Os personagens falam e tal, é bem legal. Assim como eu comentei com vocês no preview, eu repito aqui, pessoal. Foi um jogo que, de início, eu pensei que eu não me apegaria, não, né? Mas bastou jogar um pouco pra já ficar vidrado, porque embora o game me pareça simples a olhar, ele tem uma premissa muito legal, é um RPGzinho gostoso e tem um enredo que prende, né? Sem contar que, como eu já falei aqui, os personagens são muito carismáticos e alguns bem enigmáticos a ponto de te fazer querer saber mais sobre ele. O jogo começa numa vila onde as pessoas cuidam de monstros e ali nós temos um grupo de elite por nome montadores, mano, é, é isso mesmo, pessoas que montam nos monstros, tá? Então, viu aí, né? Te falei. Aqui é diferente da série original, onde o objetivo, né? É só abater os bichos. Nosso personagem, ele pode ser um homem ou uma mulher, né? Você quem define, assim, como também a sua aparência. E o objetivo é se tornar um montador, mas no meio disso tudo, um ataque acaba devastando o vilarejo e a trama se desenrola a partir daí. Desse ponto em diante, nós temos que, primeiro, fazer os objetivos que nos tornarão um montador de monstros oficial. E o restante, obviamente, eu não vou contar, porque a ideia aqui é só dar minhas impressões. Spoiler, não. Até porque acredito, né, que muita gente não jogou, né, o primeiro game, o original, lá em 2016, e vá começar direto pelo remaster, né, pelo remake. Então, é, não. Não vou falar mais nada. Sobre o gameplay do jogo, pessoal, não foge muito do que eu expliquei no nosso preview. Mas, caso você não tenha visto o vídeo, saca só. De início, ele nos pede pra personalizar o nosso boneco principal, né, você. Você pode escolher entre jogar com um personagem masculino ou feminino. Depois, é pedido que você dê um nome pra ele ou pedir que o jogo sozinho gere um aleatório. Embora não seja nada tão completo e cheio de recursos, tal, até que temos algumas opções bem legais na personalização do jogo. É possível mudar o modelo do rosto, mudar o cabelo, né, do personagem, a cor da pele, cor dos olhos, o tipo de boca, adicionar cicatrizes, sardas ou tatuagens também. É bem legalzinho de verdade, tá? De início, conhecemos a vila principal, que é onde tudo inicialmente se desenrola, né. Nela, nós temos acesso a personagens que vão nos dar missões principais, missões secundárias. Existe um quadro de missões e tarefas que a gente pode aceitar e variam, desde tarefas simples, né, a tarefas bem complexas, onde nós temos que enfrentar monstros maiores, tal. Nós temos uma casa própria no vilarejo também e é onde nós podemos mudar a cor dos nossos trajes. Podemos equipar o nosso companheiro viajante com trajes bem legais também. E embora o game tenha salvamento automático, aqui na casa, ao dormir, nós podemos salvar o jogo manualmente. O game em si tem muito do que você já conhece das entradas maiores da franquia, pessoal. Existe, sim, um ferreiro aqui, onde você pode comprar novos trajes, comprar novas armas e ficar não só mais forte, como também mais bonitão, né. Vale a pena sempre analisar o status de cada item comprado, porque nem sempre, né, os itens que estão ali são itens que... E você precisa comprar, porque às vezes os status deles são menores do que o que você já tem, né. Você pode melhorar suas armas e equipamentos que você já está utilizando. Galera, é um RPGzinho, tá. Como já falei no início, é um RPG, então existem níveis de tudo. Vale a pena ficar de olho. O jogo, logo bem cedo, vai te apresentando o mundo fora do vilarejo, onde você pode caminhar ou mesmo montar no seu monstrinho de montaria, que por sinal, são vários, né. E conforme você estiver passeando pelo mundo, né, você vai se deparar com inimigos, né, no caso aqui, monstros. E ao notarem você, eles virão ao seu encontro. E é nesse momento que o jogo entra no modo combate. Sim, é um joguinho de turno, tá, galera. As animações são bem legais, embora achei que não me interessaria muito, eu tô gostando bastante. Eu digo porque jogos de turno não é lá muito a minha pegada, tá ligado. Mas quando ele tem uma animação, uma interação bacana, eu acabo me prendendo. E é o caso aqui. Nesse jogo, você precisa antecipar o ataque do inimigo pra usar algo que supere o que ele estiver investindo contra você. Aqui nós temos três tipos de ataque. O potente, o veloz e o tático. O potente é mais forte contra monstros táticos, que por sua vez são melhores contra monstros velozes, que por sua vez são mais efetivos contra monstros potentes. É bem simples e rápido de pegar. Sem contar que existem habilidades especiais também, que você pode utilizar montando ou não, né, no seu monstrinho. Existem ataque duplo também. Cara, é bem legal, tá. Com certeza esse leque vai acabar se expandindo ainda mais, mas eu ainda tô no começo de tudo, tá. Você tem uma bolsa com suprimentos pra poder usar e recuperar a sua vida. É tudo bem familiar pra quem já jogou Monster Hunter e Pokémon. Sério, mano, eu vou sempre bater nessa tecla porque lembra muito e é um dos motivos pelos quais eu mais estou curtindo o game, tá ligado? Graficamente falando, pessoal, ele é um jogo bem colorido, né, com uma pegada mais simples e tal, mas nem por isso menos interessante. Eu tô jogando no PC e ele tá bem leve, rodando com todas as configurações setadas no Ultra. Tá bem show. Durante a progressão da história, o jogo vai apresentando algumas cutscenes pré-renderizadas que são bem bonitas, ao meu ver. Existe também um modo museu no game, né, novo, pelo que eu entendi, não tem isso no original, onde a gente pode ver diversas artes conceituais de monstros, de personagens, desde a criação, né, esboço até o personagem feito, né, finalmente pro game e tal. Achei bem legal, obviamente, não vou mostrar tudo aqui não, mas depois a gente vê com mais detalhes nas lives, tá. O Monster Hunter Stories 2, ele segue a mesma pegada do primeiro, agora com gráficos mais aprimorados, mas ainda a mesma leveza do original, tá, tipo, carismático, jogo fofinho, aquela coisa. Eu já tinha jogado a demo no PC há dois anos atrás, quando ele saiu, né, a versão original, e eu digo que a versão de PS4 tá tão bonita quanto, tá, tá muito bacana, tá bem competente. Como eu falei, a ideia é a mesma, tá, do outro jogo. Você começa montando seu personagem e, dessa vez, o enredo nos apresenta caçadores que estão na ilha à procura de um monstro perigoso. Por outro lado, o jogo nos mostra uma personagem de início, bem misteriosa, que se encontra com um rata no meio da floresta e, por sua vez, né, o rata entrega a ela o seu ovo. Mas, nesse momento, os caçadores o encontram e a sua única alternativa é, claro, defender, né, lutar. O monstro se sai melhor e escapa, levando consigo vários outros da mesma espécie. No dia seguinte, os caçadores explicam aos moradores da ilha o motivo pelo qual eles estão ali e é quando o game começa, porque nós somos convidados a participar de uma expedição à procura de informações sobre esse tal monstro perigoso que, segundo os caçadores, mora na ilha. Que fim que deu a menina com o ovo lá? Bom, você vai ter que jogar pra descobrir. Obviamente, para os moradores é algo bem estranho, já que, como eu falei, aqui a premissa é a mesma do primeiro jogo, ou seja, monstros são monstis, né, ou seja, montaria, amigos, protetores e não perigo, né. O cenário tá montado e é essa a ideia. De início, nosso protagonista precisa aprender os comandos básicos pra se provar um montador e acompanhar a expedição. Ao jogar o primeiro game, você vai perceber que é basicamente a mesma coisa aqui, pessoal. Literalmente muito igual, com gráficos melhores e uma história nova. O esquema de combate é exatamente igual. Itens, a ilha, forja, o esquema de coletar ovos pra chocar e receber, assim, novos monstis, né, tudo igual. Se você já jogou o primeiro, vai se sentir em casa aqui, e caso não, o game te pega pela mão e te ensina tudo com tutoriais bem intuitivos. Eu ainda tô jogando o game e eu confesso que esse aqui me pegou mais por conta dos gráficos mesmo, né. Embora o primeiro já seja bonito, o segundo jogo me agradou mais quanto a isso. Tem mais cinemática nos diálogos ao invés de imagens táticas. Durante o combate, né, os efeitos, como vocês estão vendo aí na tela, são muito legais, né, são bem legais, são bem atuais, né. Então ele acabou sendo o meu favorito, mas os dois têm a mesma proposta, caso você queira conhecer um pouquinho de cada um, né. Na internet, a partir de agora, vai começar a surgir gameplay e tal, é bem possível que nós façamos lives dos dois jogos aqui no canal também, pra você ter uma ideia de como funciona cada um, e aí fica a sua escolha, né. Pegar um, depois pegar o segundo, pegar os dois, pegar só o segundo, enfim. Na minha opinião, eu gostei dos dois, mas o segundo me chamou mais atenção por conta desse lance aprimorado gráfico, né. Um jogo mais recente, de 2021, né, originalmente, sendo que o primeiro é lá de 2006. Por mais que tenha o remaster agora, né, o 2, ele acaba sendo ainda mais bonito, né, mais convidativo pra quem curte esse lance. Eu curto bastante gráfico, então eu fico aí pelo 2 mesmo. Galera, o valor dos jogos hoje em dia é o seguinte. Na PSN, o Monster Hunter Stories tá saindo por R$159,90, o Stories 2 por R$214,00, e tem o Collection, que vem os dois por R$319,90. Pra PC na Steam, é o seguinte, o Stories saindo por R$129,90, e o Stories 2 por R$169,00, tá. Caras, sendo bem honesto pra vocês, embora o valor, né, esteja bem abaixo de AAAs no lançamento, que é R$350,00, R$400,00, R$500,00 e tal, eu ainda acho que dá pra esperar um pouquinho uma promoção, tá, pessoal. Os jogos são bons, são gostosos, tá. Só que principalmente no PlayStation, né, eu acho que tá um pouco salgadinho, tá. Quanto ao game valer ou não valer o seu tempo, eu não tenho dúvida. Sim, eles valem o seu tempo e com gosto, porque como eu falei, se é uma pegada que você gosta, né, se você é fã de jogos mais leves, mais cartunesco, pra você jogar com o seu... você é fã de Monster Hunter no geral, e quer jogar um Monster Hunter mais leve com seus filhos, gosta de Pokémon, por exemplo, cara, eu não tenho dúvida que você vai adorar essa pegada, né, essa linha de jogos da franquia. Só que eu acho que ainda tá um pouquinho salgadinho. Mas, claro, isso sou eu, né, vai de cada um, do poder aquisitivo de cada um e tal. Quanto ao game em si, sim, vale muito e eu super indico, tá, pessoal. Galera, eu vou continuar jogando os games por aqui. Nós teremos lives, provavelmente, tá. Falem pra mim, por favor, eu gostaria de saber se vocês têm interesse nesse tipo de game no canal, em live, que eu consigo um horário diferenciado, separado, diferente dos horários que nós já temos estipulados nas lives, pra poder trazê-lo aqui, porque eu realmente gostei, e gostaria de verdade de mostrar mais deles pra vocês na prática, principalmente o 2, que é o que eu mais me apeguei, e que não avancei tanto já na esperança de poder fazer em live mais dele, né. Mas comenta aí, se você quiser, se você não quiser, não tem problema nenhum, só alegria. Pessoal, obrigado por tudo. Termino agradecendo mais uma vez a Capcom Brasil e a assessoria pela oportunidade de poder estar jogando os games antecipados e trazer esse conteúdo pra vocês. Muito obrigado, de verdade. Vou ficando por aqui, beijo no coração. Ah, e vale lembrar também, né, que o Monster Hunter 2 existe, né, uma versão de demonstração pra você poder testar, galera. Então, caso você tenha interesse, ah, Calil, quero ver qual é que é, tal, pra ver se eu vou gostar, mano, vai lá, testa a versão de demonstração na Steam e depois você decide, tá bom? Valeu, tô ficando por aqui, beijão, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.